E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Sábio Motofrag, vamos lá Tô me esquentando aqui o ronetão, uns dias assim sem andar, velho Lá veio, como eu mostrei naquele dia pra vocês, num dos últimos vídeos aí Ô máquina, rapaz, é bom demais Pois é galera, vamos lá, acho que Acho não, né, estamos indo, ah chefe, peso, tava pensando em outra coisa aqui Se eu fechar esse capacete Tô com uma roupa aqui que eu não indico pra vocês, viu galera, porra, bermuda, sandália e camisa regata Já caí de moto desse jeito, meu irmão, o cara arranha até os cabelos do aro, pelo amor de Deus Então, tenham cuidado aí, quem andar, anda com roupa, velho, na moral Eu já caí, já me lasquei por causa disso Mas, digo pra vocês aí Um joelho ralado dói muito mais Pois é galera, brincadeiras e piadas à parte Estamos indo ali pra um protesto, meu irmão Eu vou ver se eu consigo colocar aqui o vídeo Que rolou, tá Do cara que fez uma merda, velho, meu irmão Cara novo Realizada numa rua transversal ao retão de Manaíra Gravou justamente o momento da batida no cruzamento É possível ver que a moto vem com uma velocidade até baixa Para o horário, por volta das quatro e meia da madrugada Quando é afungida pelo carro, que surge em alta velocidade Uma outra câmera de segurança instalada no retão de Manaíra também gravou a batida O impacto acontece na parte superior da tela E ela registrou com mais clareza o carro desgovernado após ter batido no motoboy Na primeira imagem, ao fazermos uma aproximação Dá pra ver que o sinal estava vermelho para o carro Este é o mesmo semáforo gravado hoje cedo por nossa equipe de reportagens Um cara novo, meu irmão, da minha idade mais ou menos Pegou a merda de um gol, sei lá, um Voyage Acho que é um Voyage Gravando mais, velho Bebo Pegou o retão de Manaíra ali, vindo de Mandacaru Pra quem conhece aqui Que é uma reta bem grande que tem aqui em João Pessoa No barra do Manaíra Estamos indo pra lá agora, o local do acidente Irmão, o imbecil botou 160 no carro No retão de Manaíra Então, deu quase o limite do carro aí É o limite praticamente Do carro Passou no sinal vermelho Estourou o motoboy Matou na hora um pai de família, velho E aí Foi imoral, velho Se ele não tivesse batido nesse motoboy Só Deus sabe o que ele ia fazer mais pra frente, né Ele ia Ele ia passar direto E só ia parar dentro do mar É fogo, né Era pra ele Era pra não ter ninguém mesmo O sinal tudo aberto Pra ele dar direto na orla E cabotar Morrer lá dentro do mar É fogo, é revoltante mesmo Mas é isso mesmo, velho É fazer o que, né Tô pra encontrar com o brother aqui Ó o vídeo Um seguidor aí Inscrito no canal Você sempre vê ele aí nos comentários Todo vídeo Vai ter um comentário dele aí Ele vai tá lá, ó o vídeo Tô indo me encontrar com ele agora Ele vai comigo lá pra o protesto Então, meu irmão Esse cara matou esse motoboy E aí rolou o protesto Alguns dias aí depois A galera Irmão Se revoltou na cidade, velho Eu também me revoltei, meu irmão Fiquei indignado com essa situação Então Eu disse até a galera Pô, meu irmão Minha vida Enquanto tiver o protesto Porque eu vou também Não pode ficar Impune não O bicho tá foragido, velho Eu vou até botar a cara dele Nesse vídeo aí Então quem vê esse bicho Qual é o lugar do Brasil, meu irmão Liga pra polícia aí Faz alguma coisa aí Danuncia esse bicho, velho Na moral Oxi E aí Eu já ia falar com o tu agora Bora Pois é aí Tamo aqui com o vídeo Olha aí Tava no dia do vídeo do Grau A Pop Tava no dia da trilha Com o Lucas Motovlog também E tá indo aí Ele que me avisou também Desse rolê de hoje Rolê não, né Desse protesto de hoje E vamos lá fazer resenha Porque Foi imorar essa parada, velho Vamos pra lá, meu irmão Tinha uma galera Da outra vez De outro protesto Semana passada Gente demais, meu irmão Gente assim Eu acho que Sei lá Pra lá de 200 motos Tinha moto com força, meu irmão Moto com força E eu disse Meu irmão Eu tenho que ir também, velho Eu tenho que fazer Minha parte, né Tenho que fazer minha parte Divulguei no Instagram também Que vai ter um protesto lá hoje E vamos lá fazer barulho, velho Cobrando as autoridades Cadê esse bicho, meu irmão E quando aquele Lázaro Fugiu Parou o Brasil Pra procurar o cara E esse bicho Foi essa merda aqui Gravado um negócio Que dava pra fazer A maior polêmica do Brasil E aí Ninguém faz nada Tá ligado? Já tá calado O jornal não fala Tão abafando já Então Vamos fazer barulho Tá brincando? É nóis de Rony E também é motão Com o pai Tá achando que Vai achar nóis pra trás, né? Ué Tá querendo me dar perdida Chama Vamos lá Tem as botoboys no palá Olha ali, ó Na bag desse boy Já tá a parada aí, ó A foto dele, ó Luto por Clayton Kelton, né? É Kelton Olha aí A foto do assassino Tá aí já Todo mundo procurando É, papai A galera da motoca é unida, viu? Pode dizer o que for Mas a galera é unida de verdade Todo mundo descendo pra lá Vamos agitar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fazer moído Pra poder a galera Ver se chega junto aí Pra procurar esse Fila da puta de verdade Ah, maria Ouvida tá ligeiro, meu filho É motocano Motocano Motoboy ligeiro Aquele Vai dar de banda Quer ver? Ó Já vai na buzina E nóis tá Nóis tá de motoboy também Cuidado, ó Vídeo Pelo amor de Deus Que a galera Entra aí na tora Não entra aí não, viu? É Você que anda de carro Irmão, ó Não faça isso não Sempre dê o caminhãozinho no meio Pros motoboy, velho Essa galera Trampa Trampa na velocidade Ninguém anda rápido Porque acha legal não Anda rápido Porque tem que fazer O pedido e voltar Tá ligado? Quanto mais rápido Mais dinheiro Se fosse pra andar igual a um carro Não ganhava dinheiro não Então respeita a galera, meu irmão E também tem que ter cuidado É o ponto mais frágil aí Do rolê São eles Então Tenham cuidado Pelo amor de Deus E vocês que também são motoboy Tenham cuidado também Na vida de vocês Porque, ó Um vacilão que entra aqui Fim Pá Quem vai morrer é você Então Tenham cuidado Faça isso que eu vi Tá fazendo, ó Buzine, buzine Porque é uma coisa A mais já, né? Você dá uma buzinadinha Pelo menos A galera já, né? Fica ligada Mas tem gente que é lesa mesmo Tá com o som ligado Não vai nem ouvir Vai pra sua parte Buzine Ande com luz alta Ande com roupa chamativa Colorida Capacete colorido, meu irmão Apareçam Ó O vacilão desse entra É brecada e queda, né? Ou bate nele Então Fica ligado aí, meu irmão Ele pegou por aqui Porque não tem sinal Ô Não tem lombada eletrônica Nessa rua Aí a galera já anda Porque Fala disso Genial É Você também faz isso, velho? Comenta aí Vamos comentar nesse vídeo Vamos fazer esse vídeo Tem muito comentário Vocês sabem que eu leio Todos os comentários de vocês aqui, né? Então cuida Bap 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 Acorda Chama Bap Vamos lá Vamos lá Ó Já pararam a rua já Certeza Certeza que a galera parou a rua já ali Ó lá Chegamos, hein? Ó aí Ó aí, galera Pararam geral a rua já O retão Chama E aí E aí Mostra É gás, viu? Eita, meu irmão A galera Fecha geral a rua Chama no corte O protesto já rolando aqui, hein? Casa dıaga Tá长 E aí Vai E aí E aí Tinha Segunda Tinha E aí Tinha Se inscreva no canal 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 Eita 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 Meu irmão Que doideira, meu irmão O bicho puxou uma arma pro cara, velho Não sei se era policial Eu acho que era, né, que os outros policiais chegaram nele E, meu irmão, botou dentro do carro e mandou ele sair Se não, ele tinha dado ruim pra ele De verdade, viu Deus sabe o que faz, viu Deus sabe que botou aquela rotão ali Porque O bicho puxou uma arma pra galera, dá errado, viu Tenho certeza Tenho certeza que ia dar muito errado ali Graças a Deus que deu certo Tu é doido, filho Eita, meu irmão Acabado de bater aqui no bicho Batei uma motinha na outra Desliga e liga a chave Desliga e liga a chave, boy Desliga e liga Desliga e liga Aê O bicho machucou ali a mão, viu Cortou, não foi? Oi, cortou geral Porra, que merda, viu Ó, mó toca, mó toca gente que não tem frescura não Amarrou a máscara ali no queixo E tchau A moto ligou, ligou Acontece, acontece Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tamo aqui na frente agora Eita, é bololô Eita, é bololô É bololô Tá ligado É zero a moto, velha Ah, não corta Enxerga, mano Olha isso Galera grande, viu Pois é, galera O videozão fica por aqui Deixa o seu comentário aí O que é que você acha aí, meu irmão Deve fazer o que com esse cara que tá foragindo Vou deixar também a foto dele aí Em algumas partes do vídeo Pra vocês Pra qualquer lugar do Brasil e do mundo Que vê esse cara, meu irmão Liga pra polícia civil Entrega aí Pelo amor de Deus Vamos procurar esse bicho machado Beleza Um abraço pra vocês Beijo no coração E tchau E tchau